Bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou dar uma orientação fundamental pra vocês, que eu orientei uma mãe que chegou pedindo, solicitando, desejando tudo quanto era mais sagrado do mundo, parar de gritar. Ela queria compreender porque que ela não conseguia parar de gritar com seu filho e ela tinha dois, ela tem dois filhos, uma menina e um menino. E, antes de tudo, eu perguntei qual era a sensação que ela tinha até o momento que ela começava a gritar. E ela falou assim, Sinara, eu falo uma vez, duas, só que daí passou disso, o menino parece que tá querendo me ignorar. E eu vou lá e grito, quando eu vejo, eu já perdi a mão, perdi até a voz de tanto que eu gritei durante o dia. E aí, faz parte dessa orientação parental entender o contexto pelo qual os pais foram também criados. Você, pai, mãe, recebeu uma criação e pode ser que você esteja reproduzindo um padrão de comportamento. Com isso, a mãe trouxe uma situação de que os pais eram muito rígidos. Já ouviu aquele termo, vou cuspir no chão, se secar e você não tiver chegado, você apanha? Então, ela era submetida a esse tipo de regime de educação. Os pais falavam, se você não fizer até tal hora, você apanha. Se você não chegar até tal hora, você apanha. E acontecia o quê? Exatamente como os pais já haviam dito. Às vezes, ela atrasava, às vezes, ela não conseguia fazer o serviço de casa até tal hora. E aí, ela apanhava por aquilo. E ela decidiu não reproduzir esse comportamento com os filhos. Ela falou, não vou fazer isso com os meus filhos. Vou conversar uma vez, vou conversar sempre. E não vai ter agressão física nem verbal aqui dentro dessa casa. Só que os filhos chegaram. E ela começou a educá-los e começou a perceber que... Ela falava uma vez com as crianças, os meninos ficavam lá paradinhos. Filho, tem que desligar a TV. Filho, você precisa ir tomar banho. Vamos tomar banho? Vamos almoçar. E a criança ficava o quê? Brincando. Assistindo TV. Se distanciando do que precisava ser feito. E o que que acontecia com essa mãe? Ela começava a ficar desesperada. Porque ela achava que a forma que ela estava tentando conduzir não estava funcionando. E para realmente funcionar, ela precisava entrar com as ações, com as agressões físicas e verbais que os pais dela faziam. E aí, ela entrava em desespero. O motivo do grito dessa mãe era o desespero de precisar bater nos filhos como faziam com ela. Então, ela gritava para as crianças tomarem uma atitude para que fosse evitado o que ela chamava de tragédia. Que era a agressão física. E aí, foi a questão. Por quê? Como que se dá essa orientação parental? E se você chegou até aqui, já envia esse vídeo para as outras famílias. Deixe aqui nos comentários. Qual foi a parte que, as partes que estão impactando e gerando ali uma referência para você. Se você se encontra dentro dessa realidade. E até o final desse vídeo, você vai descobrir que é possível, sim, identificar o porquê que você tem tido algumas reações aí com os gritos. Esse efeito rebote. Você decide, não vou gritar mais. No outro dia, você já está gritando. Pode ser que aconteça aí com você também. Então, qual foi a minha orientação? Falar, olha, em primeiro lugar, você precisa compreender que o efeito do grito. Você quer que o seu filho tenha um movimento. O grito paralisa. Se você grita, eles vão ficar o quê? Paralisados. Por quê? O cérebro recebe um grito, ou grito, como um sinal de alerta. Algumas pessoas reagem com essa proatividade. Tem que fazer. Outras ficam paralisadas. Exemplo, se você entra em um quintal, sai um cachorro bravo, pitbull. Na sua direção, a tendência é correr. Algumas pessoas ficam paralisadas. Tem um descontrole aí, fisiológico, que fazem xixi ou cocô na roupa. Uma sudorese absurda. E o quê? O corpo começa a tremer. Ou seja, o cérebro sinalizou um sinal de alerta, um sinal de perigo. Se você, mãe e pai, gritam dentro de casa, o seu filho fica em estado de alerta. Como o seu filho está hoje, com a sua presença. Então, foi importante a mãe compreender essa realidade, para começar a aplicar essa fala construtiva. Ah, mas vai demorar muito, Sinara? Depende. Se você for uma pessoa determinada a reagir de uma forma diferente. O que aconteceu com essa mãe? Ela entendeu, compreendeu, a maneira adequada de acessar os filhos. Principalmente nos momentos onde precisava de um comando. Então, é a união de quê? Gentileza com firmeza. Ao invés de falar, filho, você quer tomar banho? A criança tem o poder de escolha. Bom, ela está me perguntando se eu quero. Não, não quero. E a criança realmente não quer. Mas a questão é, ela precisa tomar banho. Então, se ela precisa, é uma necessidade. Ai, filho, você está na hora de dormir. Vamos dormir? Não, não quero dormir. Eu quero ficar assistindo videogame. Eu quero ficar assistindo televisão. Eu quero ficar aqui de boa. Precisa dormir. Então, filho, desligue a TV. Você está na hora de dormir. Firmeza e gentileza. Precisam andar juntos. Porque se você está educando com força, alguma coisa está errada aí. Não é força, é conhecimento. Nós educamos através do conhecimento. Então, ela começou a unir essas duas palavrinhas. Firmeza e gentileza. E colocou em prática. O primeiro ponto foi a mudança de postura. Filho, eu preciso que você faça tal coisa. Posicionamento. Às vezes, era ajudar em alguma tarefa de casa. E a criança reagiu de uma forma positiva. Ela viu o filho levantando. De manhã, ela precisou acordar mais cedo para organizar o tempo. Como? Filho, seu material, seu uniforme. Nós precisamos sair seis e meia. Então, para a criança conseguir se organizar. E ela já levantava aos berros. E ela vacinaram. Já começava a gritar às seis horas da manhã. A ponto da vizinha, depois dessa mudança, virar e falar. Vocês viajaram? Não estou escutando barulho. Os vizinhos já estavam ficando apavorados lá com os gritos. Essa firmeza e essa gentileza precisa ser construída. E essa mudança de atitude é uma raiz. Ela vai estruturando. Vai crescendo forte, saudável. Com autocontrole emocional. E quando ela, depois dessa semana de acompanhamento. Ela viu que o filho levantou. Se arrumou. Falou, mãe, posso fazer meu lanche? Eu pensei, ela vai deixar ele fazer o lanche. Ela falou, pode. E ela falou assim. Dentro dela, ela ficou morrendo de medo dele fazer uma bagunça. Mas o menino organizou as coisas. Ela falou, eu não deixava ele fazer. Porque eu já falava que ia derramar. Que ia estragar. Que ele não sabe fazer direito. Olha como muda. Uma viradinha de chave. Uma mudança de abordagem. Muda muita coisa. Essa família continua recebendo essa mentoria. Continua recebendo essa orientação parental. Que nada mais é que identificar aonde precisa dos ajustes. Se é essa a sua realidade. Comenta aqui o que está acontecendo. Se você grita muito. Se você está perdendo muita paciência. Começa a perceber. PRA. Pare. Pense e afaste-se. Afastar da situação. Para você observar a situação de fora. Num todo. O que precisa ser feito. Quais as mudanças que precisam acontecer. Dentro aí da sua casa. Da sua realidade. Claro. O método ASA vem com esse princípio. De orientar as famílias. Da melhor maneira possível. Como lidar. Deixe aqui nos comentários para mim. Se fez sentido aí para você. O método ASA vem com 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 o método AS